Pra gente começar essa festa, galera, todo mundo comigo fazendo uma contagem regressiva. Vamos lá? 5! 4! 3! 2! 1! Parabéns, Selma, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ela, pessoal! E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho é uma galerinha. Palmas pro Celso, pro Filipe, pro Gabriel, pra Ana e pro Marcelo! Palmas pra família! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Galerinha, eu queria que vocês ficassem mais juntinho da Selma. E eu queria que vocês pegassem o Homem-Aranha no colo, senão ela não vai aparecer na filmagem. Isso, deixa ele pertinho, pelo menos um pouquinho. Então vamos um pouquinho mais pra trás, Basu, que aí você consegue seguir isso. Junta bem pertinho, galera. Selma! Antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha de verdade ao que eu acredito. Geralmente, quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro meu carro e pensar assim, meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato. E por aí vai. Mas uma coisa, você pode ter certeza absoluta, Selma. Esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe. Esse tipo de homenagem quem recebe é a mulher. Às vezes, quando as pessoas olham um carro de loucura de amor e pensam que é mico, Selma, eu sempre costumo dizer que não é a loucura de amor que é mico. Quem pode transformar esse momento em um momento extremamente constrangedor é a forma como as pessoas da homenagem vão entregar o presente pra você. E por que eu digo isso, Selma? Um carro decorado, soltando fogos, entregando o presente, minha amiga, qualquer zé roela faz isso. Mas a missão que a sua família me deu foi tentar transformar todo esse carinho, respeito e amor que todos têm por você em algo visual. E uma coisa, minha amiga, você pode ter certeza absoluta, esse tipo de homenagem é só realmente uma mulher muito, muito amada, especial e diferenciada tem o privilégio de receber. Parabéns por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Pode bater palma que ela merece, merece mesmo, galera! E eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem que mostra exatamente tudo o que você significa e representa pra toda a sua família. Vou tirar uma casquinha da Selma, bem juntinha dela, pessoal. Isso! Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias e a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida e que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para a nossa homenageada. A dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa, foi tão especial. Tudo que você está vendo e ouvindo, tem um toque pessoal da sua família. E eu recebi uma cartinha por e-mail que eu vou ler para você agora. Eu vou até quebrar o protocolo da sua homenagem e vou te falar uma coisa, minha amiga. A minha filha adora essa banda, que é a Scalene. E aí quando eu falei para ela que tinha essa música na sua homenagem, ela enlouqueceu. E eu não sei quem que escolheu, quem que escolheu a música. A música é linda, muito bom gosto, viu? Parabéns de verdade. Para você ver a dedicação que essa galerinha teve para te dar esse presente. Foi muito bacana mesmo. Primeiro, veio o título de amor. Esposa dedicada, amorosa, amiga, parceira. Depois o título de mãe. Carinhosa, protetora, coruja. Em seguida, o título de vó. Ainda mais coruja e carinhosa. Pois vó é mãe duas vezes. Porém, todos esses títulos não se escondem. A mulher guerreira, batalhadora e sonhadora que você é. Como aqueles personagens de novela. Aliás, a vida tem nos mostrado que as novelas representam bem a vida real. Não é mesmo, mãe? Mas sabe qual é a parte boa de ter uma vida de novela? É que no final, tudo sempre acaba bem. E os personagens vivem televisos para sempre. E a cada nova temporada dessa nossa novela, sempre acabamos felizes. E a temos como nossa personagem principal. Você. A nossa base. Então hoje queremos não só comemorar mais um encerramento de um capítulo e o início de outro. Mas também agradecer por termos você em nossas vidas. Queremos agradecer a sua dedicação, os seus conselhos, os seus carinhos, os seus beijos e até mesmo as suas troncas. Porque elas nos fazem crescer. Muito obrigado, mãe. Vó. Amor. Parabéns. E que essa data, que ela se repita durante muitos e muitos anos. E que os seus sonhos se realizem. Todos. Sempre. Nós te amamos muito. Celso, Felipe, Gabriel, Marcela e Ana. Família e amigos. Amamos você. Uma salva de palmas, galera! Eu queria todo mundo bem juntinho, da nossa homenageada. Eu queria chamar o Celso. Cadê o Celso? Chega mais, Celso. Palmas pro Celso, galera. Tá muito fraco. Mais palmas, galera. Celso, você esqueceu a sua cerveja lá, Celso. Primeiro eu quero te agradecer pelo carinho, pela confiança. Parabéns, porque atitudes como a sua e como a da sua família, mostra literalmente pra muitas mulheres, Celso, que dizem que homens são todos iguais. Atitudes como a sua, mostra que existem aqueles que fazem e faz a diferença na vida de uma mulher. Parabéns, cara. Uma salva de palmas pro Celso, galera. Chega mais, Celso. Vem cá. O Celso ia correr. Olha pro seu amor e fala o que vem do coração. Aí, Celma. Esse é o início de uma nova fase nas nossas vidas. Estamos chegando à melhor idade. E estando com você todo esse período da juventude até essa melhor idade, foi o melhor presente que eu podia ganhar de Deus. Você me deu dois filhos, o Bi e o Marcelinho. Te amo. Vai lá e dá um beijo no seu amor. Pode bater palmas, galera. Rindo. Queria chamar os filhos aqui. Vem cá mais, vem cá. Uma salva de palmas, galera. Vem cá, vem cá. Tem mais algum? Não chegou ainda? Como que é o nome dele? Felipe? Felipe? Você não chegou ainda. Vamos ver se você vai chegar durante a homenagem. Mas faiba que seu coração tá aqui e isso vai dar uma força pra você. Quer ver? Palmas pro Felipe! Sinta-se presente aqui, meu querido. Fala o que vem do coração com a sua mamãe. Vou falar o que dessa pessoa maravilhosa, que sempre tá do meu lado, que sempre me apoia. Mas que eu te amo é a única coisa que eu tenho que falar. Mas que... Então vai lá e dá um beijo no seu amor. Pode bater palmas, galera. Eu sei que tem um netinho aí, é verdade? Cadê o netinho? E cadê a mamãe do netinho? Então vem com ele aqui, minha amiga. Eu nunca imaginei que eu ia fazer uma loucura com o Homem-Aranha presente. Tá vendo, amiga? Chegou. Eu acho que eu conversei tanto com ela pelo zap que parece minha amiga de infância. Obrigado de verdade pelo carinho. Quem tá fazendo aniversário? A minha avó. Olha pra vovó e fala, parabéns, vó! Eu não quero falar. Tô me seguindo raudinho agora. Parabéns, vó! Parabéns, vó! Quer falar? Posso falar por você? Parabéns, vó! Você ama muito ela? Eu te amo muito, tá bom? Então uma salva de palmas pra ele! Gostou? Tá legal, né? Thelma, quero dizer que você é uma especial pra mim. Feliz aniversário! Eu sempre digo, meu rei, que Deus conspira a favor do amor. Teve uma hora que eu te chamei aqui e você não estava. Aí, depois, quando você for ver o DVD, você vai ver o que a gente fez aqui pra você. Então, deu tempo. Então fala o que vem do coração pra falar mamãe. Seria o finalzinho, hein, mãe? Bom, na verdade... Não, não tenho muito o que falar. Quer dizer que eu te amo muito, mãe. Então vai lá e dá um beijo na mamãe. Pode bater palma, galera! Pessoal, deixa o microfone aberto aqui. Eu queria saber se mais alguém quer falar alguma coisinha. Mais alguém? Então eu vou fazer o seguinte. Vem cá, minha amiga. Confia em mim. Palmas pra Selma, galera! Vem aqui pertinho, vem aqui pertinho. Eu acho que você tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter. Carinho, respeito, o amor da tua família. Existem famílias que fazem a gente chorar de tristeza. A tua, graças a Deus, consegue fazer você chorar de alegria e de felicidade. Então eu queria que você falasse o que vem do coração pra essa família linda que você construiu. Uma salva de palmas, galera! Ai, meu Deus, não sou muito boa nisso. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês pelo carinho, pelo amor de vocês. Por vocês estarem aqui comigo nesse momento. É muito, muito gratificante. Tô muito feliz mesmo. E obrigada de todo o meu coração. Pode bater palma que ela merece, galera. Queria que você ficasse bem no meio da galera ali, minha amiga Selma. Pode bater palma que ela merece, pessoal! Muito legal! Eu queria todo mundo bem juntinho da Selma agora, bem juntinho, junta bem. Porque nesse momento, galerinha, um por um de vocês, cumprimentando a Selma. Bora cumprimentar a Selma, galera! Bora! Bora! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Todo mundo bem juntinho da Selma, galera, bem juntinho nessa noite que tá um pouquinho frio e quem souber, solta a voz. O que é isso? 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 O que é isso?